Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura, bem-vindo ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Eu vivo aqui na região de Atlanta, no estado da Geórgia. Então pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de bate-papo para vocês. Ah, não entendi porque o vídeo ficou meio escuro, mas vamos lá, espero que estejam dando para vocês me verem. Então pessoal, eu converso muito com o pessoal pelo Facebook, pelo Instagram. Aqui mesmo pelo YouTube, nas mensagens privadas, eu estou sempre batendo papo com o povo. E as pessoas estão sempre me contando suas histórias. E baseado em todas essas histórias, eu fiz um resumão para bater um papo hoje com vocês. Eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei qual é a situação da sua vida. Mas é que na realidade, às vezes a gente passa por uma situação que a gente acha que ninguém passa por isso. Que a gente é a única pessoa a passar por isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que às vezes a gente acha que a gente tem os melhores amigos do mundo, né? Quem que nunca teve essa ilusão na vida? Às vezes você pensa que, ah, você está fazendo planos de fazer alguma coisa ou de comprar alguma coisa. E você procura aquele seu amigo, né? Aquele seu melhor amigo, para compartilhar naquela esperança de que ele vai te dar um incentivo para que você tenha mais coragem de ir em busca daquele seu objetivo, não é mesmo? Aí você chega para o seu amigo e fala, olha só, estou pensando de ir embora para outro lugar, tentar mudar a minha vida, tentar dar uma condição melhor para a minha família. E o que você acha? E aí aquele melhor amigo vira para a pessoa e fala, ficou doido? Você vai para um lugar onde você não conhece ninguém? Para onde você não fala a língua? Para onde você não tem condições de ter um emprego no nível, no seu nível, né? Onde você não vai poder exercer a sua profissão? Você estudou tantos anos para fazer a sua faculdade? Fez sua faculdade com tanta dificuldade e aí você vai para um lugar onde você não pode exercer a sua profissão? Ficou doido? Ficou maluco? Pirou? Aí ali você já murcha, né? Você já desanima. Por quê? Porque a sua esperança era de ouvir um incentivo, né? De ouvir, assim, aquela palavra de apoio, né? A sua, na verdade, no fundo do seu coração é que você esperava que a pessoa virasse e falasse para você, olha, vai com Deus, vai dar tudo certo. Eu sei que a situação não é fácil, eu sei que é complicado, é uma situação difícil você ir para um lugar que as pessoas não falam a sua língua, você não fala a língua daquelas pessoas. Você vai ter que conviver com pessoas diferentes, com situações diferentes, com culturas diferentes, mas vai dar tudo certo, vai com confiança, porque Deus cuida. Fala a verdade, é isso que você gostaria de ouvir, não é? Então aí às vezes a gente para e pensa, mas essa história dos amigos de verdade, será que isso realmente existe? Será que a gente pode realmente contar com aquelas pessoas que a gente acha que são amigos? Porque a realidade que a gente vê é que quando você faz aquele churrascão na sua casa, enche sua geladeira de cerveja, gosta daquela animação todo domingo, aquela socialização, aí você tem aquele milhares de amigos, gente o tempo inteiro, bate papo no zap zap o tempo todo, é aquela confusão lá no Facebook, curte daqui, curte dali, é aquela amizade toda. Mas aí se acontece alguma coisa na sua vida e por alguma razão você não pode mais compartilhar tudo aquilo com aqueles amigos, eles somem. Vai me dizer, você aí nunca passou por essa situação que você tinha um milhão de amigos e aconteceu algo na sua vida e você não pôde mais fazer aquela socialização e os seus amigos sumiram. Eu conheço muita gente que já passou por essa situação, eu conheço muita gente que já passou por esse tipo de situação assim. Então assim, eu acredito que muitas pessoas já passaram por essa situação. Às vezes a pessoa gosta da farra, gosta de sair, tem aquele monte de amigos e um belo dia a pessoa toma a decisão de Ah tá, vou frequentar a igreja, vou ser evangélico agora e aqueles amigos simplesmente desaparecem. Quem que nunca passou por isso? Ou às vezes a pessoa tem aquele milhão de amigos, aquela pessoa super conhecida, tá sempre no meio das rodas E aí acontece um problema, a pessoa fica doente, não pode mais participar das rodinhas e aí os amigos desaparecem. São situações assim que acontecem na vida da gente pra gente poder pensar se realmente existem os verdadeiros amigos. Porque a gente tem aquela consciência de que os verdadeiros amigos são aqueles que estão do seu lado diante das dificuldades. Quando você está em dificuldades, aquela pessoa está ali ao seu lado. Então aí você faz as contas. Quantos verdadeiros amigos você tem? Muita gente descobre que não tem nenhum. Porque aquele milhão de amigos que ele tinha simplesmente desaparecem nas horas difíceis. Então assim, a gente fica pensando nessa questão de amizade. Meu canal não é um canal grande, mas eu tenho uma participação muito grande das pessoas. As pessoas interagem muito por aqui, lá no Facebook. Nossa, eu considero assim, grandes amigos. São pessoas que me dão atenção, que falam com tanto carinho, que estão sempre interagindo. Pra vocês terem uma ideia, o meu Facebook normal, meu Facebook particular, eu quase nem vou mais lá. Por quê? Você posta as coisas, você tem aquele tanto de amigo, eu tenho vários amigos lá. Você posta as coisas, as pessoas não interagem. Porque existe aquela panelinha, né? Aquelas pessoas que curtem as coisas entre si. Então a pessoa posta uma foto e aquelas mesmas pessoas lá de sempre da panelinha são as que curtem, as que comentam. E as outras pessoas ficam pra ali excluídas. Então assim, quando eu criei o meu canal no YouTube, eu postei lá no meu Facebook que eu tava criando um canal, tal, pras pessoas passarem lá, dar uma olhadinha. E você acha que alguém que eu conheço passou por lá? Você acha que alguém que eu conheço está inscrito lá? Você acha que alguém que eu conheço, que me conhece, já tenha feito um único comentário no meu canal? Nunca. Você acha que alguma vez alguém compartilhou um vídeo meu? Bom, se nem foi lá pra ver o vídeo, né? Muito menos compartilhou. Você acha que alguma vez alguém que eu conheço chegou pra mim e falou Puxa, bacana, né? O seu canal tem um monte de gente passando por lá, né? As dicas que você dá. Não. Sou pouquíssimas. Eu acho que eu só tenho a minha cunhada que passa por lá às vezes e que sempre comenta comigo, que viu o vídeo e tal, porque o resto ninguém nunca deu moral. E tipo assim, às vezes quando alguém que a gente conhece fala alguma coisa é pra... Ah, mas eu acho que vocês ficam passando ilusão pras pessoas que a vida na América é tudo muito cor-de-rosa, que é tudo muito lindo. Então, tipo assim, isso prova que a pessoa sequer acompanha o canal porque se acompanhassem, viria que as coisas que eu falo no canal são verdades, são coisas do dia a dia, são coisas que acontecem na real. Que eu não fico lá falando que é tudo lindo, que é tudo rosa. Então assim, e eu fico me perguntando Nossa, as pessoas que eu não conheço, elas são mais atenciosas, mais carinhosas do que as pessoas que eu conheço. E as milhares de pessoas que me mandam e-mail, que contam as suas histórias, que desabafam comigo. Pessoal, às vezes eu converso com pessoas no Facebook e a pessoa desabafa comigo. Me fala sobre o casamento, me fala sobre os problemas que estão passando, me fala sobre as dificuldades, se abre comigo, desabafa. E tipo assim, às vezes eu fico ali horas, teve algum tempo atrás que eu conversei com uma moça que ela tava precisando desabafar. Ela tava precisando de alguém pra ouvir ela falar. Então a gente falou no Facebook um tempão e no final ela virou e falou assim Me desculpa por eu ter desabafado, por eu ter falado tanta coisa por uma pessoa que eu sequer conheço. E eu fiquei pensando, será que aquela melhor amiga dela ia parar pra ouvir ela desabafar? Pra conversar ali com ela? Pra poder interagir naquele momento de dificuldade que ela tava passando? Só que não, né? Então assim, a gente acaba se abrindo, a gente acaba desabafando com uma pessoa que a gente nem conhece e a pessoa nos dá atenção, as pessoas nos dão carinho, mesmo sem te conhecer. E é um carinho real, sem interesse. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão mais próximas da gente, quando faz alguma coisa, é por algum interesse. Então quando você interage com uma pessoa que não te conhece, por uma pessoa lá do outro lado do mundo, aquela pessoa ali, ela não tem nenhum interesse. Ela tá se abrindo pra você de coração. Então fica essa pergunta, será que realmente existe aquelas pessoas que estão do lado da gente, são os melhores amigos? Aquela pessoa que a gente jura ser os melhores amigos que a gente tem, que não tem tempo pra ouvir a gente desabafar, que não tem tempo pra dar uma palavra amiga, que não consegue dar um incentivo. Tudo que você fala, a pessoa vai pro lado do contra. Ah tá, você vai lá, compra o seu carro novo, né? Vem todo animado, né? Pra mostrar pra pessoa a sua conquista. Cara, eu comprei um carro, olha, eu comprei meu carro. Aí a pessoa vem e olha com aquela cara de peido. Nossa, você comprou essa merda? Essa marca não presta? Vai dar problema o tempo todo. Vai já ser chamado pro local. Que... Ah, se eu soubesse que você ia comprar um carro, ele ia te falar pra você comprar o da marca tal. Aí você vira pra ele e fala, não, mas eu gosto desse carro, eu gosto dessa marca. Não, mas essa marca não presta. E tipo assim, enche de defeito. Pô, você comprou um carro branco? Branco suja demais, cara. Você tinha que ter comprado um carro azul. Um carro azul calcinha. Que é um carro que é uma tintura, uma pintura que é boa, uma pintura que não estraga, é um carro que não dá problema. Então assim, hoje em dia tá meio complicado a convivência com o ser humano. Porque ninguém tá satisfeito com nada e as pessoas não têm tempo, não têm mais aquele carinho, não têm mais aquela consideração de ser carinhoso com as pessoas. Mesmo as pessoas que estão do nosso lado, que estão convivendo com a gente. Então eu acho que é uma hora, assim, da gente parar pra refletir. Antes de falar as coisas, quando alguém chegar pra você e for se abrir, e for falar alguma coisa, pensa bem no que você vai responder. Às vezes a pessoa tá indo ali pensando, né? Ele tá precisando ouvir uma palavra de incentivo, ele tá precisando, assim, daquela palavra pra falar nossa, nossa, que bom. Tava precisando ouvir essa palavra positiva pra eu poder, né, seguir os meus objetivos, pra eu poder correr atrás dos meus objetivos. E aí ele chega lá e você despacha um monte de M pra ele. Não faça isso. Seja mais humano, seja mais caridoso, seja mais carinhoso. O ser humano tá precisando de carinho, o ser humano tá precisando de palavra amiga, o ser humano tá precisando de incentivo, tá? Às vezes acontece uma tragédia onde a pessoa mora e a pessoa fala nossa, aconteceu uma coisa muito triste aqui. A pessoa vira e fala pô, mas você foi morar numa área de risco, tava esperando o quê? Já tava sabendo que isso ia acontecer. Tem gente, espírito de porco, assim, pessoal. É impressionante. Então, vamos aprender a ser mais caridoso, aprender a ser mais carinhoso, né? E pôr em prática aquela frase mais amor, por favor, tá? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Beijos pra vocês, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você não gostou, não precisa dar deslike. Simplesmente muda, não volta nunca mais aqui. mas seja mais caridoso, tá? Mais amor, por favor. Beijos pra vocês e fiquem com Deus. E aí e já ou